Exatamente isso, agências amigas do PT vencem mega licitação agora no governo Lula. O que que exatamente aconteceu, meu caro Rodolfo? Eu queria pedir, Matheus, a gente já pode colocar a postagem do Wilson na tela, por favor? Ah, sim, sim, sim. Porque eu queria começar contando essa história com a... Aí está. Vamos destacar esse... SPP mais AD mais M, ali está. Enfim, justamente ele meio que cantou na bola, né? Isso aí é o seguinte, o Wilson, né, que é o nosso apresentador... Sim, o titular daqui, que volta dia 1º de maio, vamos deixar claro. Exatamente, prometeu voltar. O Wilson publicou essa postagem aí na terça-feira, publicou na terça, né? E aí foi uma mensagem cifrada, eu até... Ele não tinha me contado... O Wilson está de férias, né? Sim. Então ele não contou nada para ninguém. Só acompanhou. É, exatamente, ele jogou ali, né? E aí, ontem, na quarta-feira, o governo Lula abriu o resultado da licitação, uma mega licitação, né? É a maior licitação da história de comunicação do Palácio do Planalto. É, 197 milhões de reais para, e aí eu vou botar aqui bem, entre aspas, combater fake news. E a gente sempre destaca no site a fake news dos outros, né? Porque o governo Lula, obviamente, não vai desmentir o que ele próprio fala. E contratou quatro agências, né? Estava aberta essa concorrência para contratar quatro empresas para fazer serviço de rede social, de monitoramento, também inteligência artificial e tal. Toda tecnologia necessária hoje para fazer esse tipo de serviço, né? E aí tinha 24... Eram 24 empresas que estavam concorrendo. E aí o Wilson soltou esse tweet, né? Chuit, agora é X. X não é mais tweet. Em que o PP ali significa Paulo Pimenta. E aí cada uma dessas siglas aí, AD, M, US e tal, cada uma significa exatamente as empresas que foram escolhidas pelo governo para tratar desse assunto. E aí a questão é como é que o Wilson ficou sabendo antes, como é que a gente ficou sabendo antes, né? Bem, fica sugerido aí que essas empresas... E aí cada uma, eu vou convidar vocês para ir lá no site do Antagonista. A matéria está destacada ainda lá na nossa capa. Cada uma tem ligação com algum membro do governo Lula. Então, uma das empresas tem conexão com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Outra tem ligação com o Lindbergh Faria e a Glaze Hoffman, né? Que por acaso também tem um relacionamento amoroso. São dois deputados, a Glaze é a presidente do partido, presidente nacional do partido. Uma das empresas, a informação que a gente recebeu, era de maior interesse do Paulo Pimenta, o ministro, né? E aí, assim, cada uma tinha já o seu padrinho ali, né? E a questão é que essa licitação, ela foi resolvida em menos de dois meses, o que é um período curto para resolver uma licitação. E ela tinha um critério técnico. Isso vai ser definido por critério técnico. E não, por exemplo, o critério financeiro, né? Assim, não é a melhor proposta, é a mais barata para o governo, né? A que vale o melhor custo-benefício. Quando é o melhor custo-benefício, aí fica uma questão de... Fica em aberto, né? Pode ser que uma empresa ofereça um serviço que parece melhor e que é mais barato. E isso, geralmente, é preferível na administração pública, porque o governo vai gastar menos. Esse critério técnico, aí, ela deixa a questão um pouco mais vaga, né? Vai decidir. Alguém vai olhar ali e falar, olha, essa proposta é melhor do que essa. Essa empresa aqui tem... Vai lidar de uma forma melhor com fake news ou com redes sociais, né? Então, assim, fica aí uma sugestão. Porque, por acaso, nós já sabíamos desse resultado um dia antes de que tem alguma coisa nesse processo que pode estar viciado, né? A gente não pode afirmar isso, cravar. Esse processo possivelmente vai ser questionado por uma das empresas que perdeu. Inclusive, tinha várias empresas ali com um histórico de serviço público muito mais vasto do que essas. Essas empresas aí não são empresas de grande destaque nesse ambiente. O que fica também aí, colabora para botar uma nuvem por cima desse processo. Mas a questão é, né? O fato é, nós sabíamos, aqui no Antagonista, com um dia de antecedência, do resultado de um processo cujo resultado não deveria ser conhecido por ninguém com um dia de antecedência. Essa é a questão. Então, esperamos agora repercussões, porque, assim, as 20 empresas, das 20 empresas que perderam, possivelmente alguma delas vai questionar esse processo, faz sentido, diante do contexto, né? Agora é esperar. É, é esperar e acompanhar. Inclusive porque temos mais de 500 congressistas, deputados, além disso, 80 senadores. E tenho certeza que, pelo menos, umzinho dele ou outro vai perceber que vale uma verificação mais criteriosa. Mais uma vez, a gente não está dizendo que tem coisa errada. A gente está dizendo que pode ter coisa errada. E, portanto, vale uma investigação mais criteriosa, mais cuidadosa, para ver se realmente essas contratações foram feitas todas dentro dos valores mais democráticos e republicanos. É difícil imaginar que o PT ia colocar suas redes sociais na mão de gente em que eles não confiam, né? Já que aí, essa licitação, ela foi chamada nesse contexto de melhorar a popularidade do Lula, né? As pesquisas todas mostrando que a popularidade estava caindo, continuam mostrando. Não tem ainda, não surgiu nenhuma pesquisa. Que mostra a reversão da segurança. Para indicar que a coisa mudou. Mas essa campanha aí que eles estão planejando, prometendo, de combate às fake news, seria para falar o que eles consideram que é verdade, porque seriam as mentiras que estão machucando a popularidade do presidente, né? Então, inclusive, uma dessas empresas que foi selecionada teria ligação com o Sidonio Palmeira, que é o marqueteiro, que foi o marqueteiro da campanha do Lula e que voltou, ou que se uniu aí recentemente ao governo, para tentar melhorar a popularidade do presidente. Fortalecer? Podem ser coincidências. Pode ser tudo coincidência, exatamente. Tem muita coincidência na política, gente. É um mundo muito pequenininho, né? Provavelmente eu te conheço, você que está me assistindo, eu te conheço e nem sei disso. Olha só.